Olá, meu nome é Maria Lourdes, minha filha da Patrícia, me agradeço a Vestatapéia e como sempre vim aqui, nosso amigo Aécio, por ter aqui também, nosso amigo Alepera, por ter presença. Eu também vou dar uma noite para a Marcela Santander, que sempre cobra. Também o meu irmão Anivaldo, que é o meu irmão Porto Reis, que sempre está com os pessoas dela, vou mandar uma noite. Senhor Presidente, mais uma vez, o meu irmão Anivaldo falou das estradas, com a cabada. Sempre, eu acho que só a posição que recebe queixa, crítica, porque eu não acorde aqui do prefeito, nunca falou de estrada, nunca falou de educação, de saúde, só de melhoria. Ainda ontem, recebi um vídeo de uma estrada, acabada. O pai de família pediu, pelo amor de Deus, que cobrasse aqui, eu falei que é impossível. Cobrar quantas vezes, toda essa mesma coisa, que o meu filho não resolve, não sei se é o prefeito, se é a possibilidade de saber quem é. Porque todo dia, toda semana, a gente cobra a estrada. Tem uma reunião aqui no outro dia, semana passada, aqui na Escola de Emile, cobrando a merenda, quando o nosso irmão Doutor falou, os cuis, por enquanto, o meu eugurte, teve uma pessoa lá que falou, que era pra quase mais, não mandar as crianças pela merenda pra lá, que ela tinha a merenda saudável. Então, o que o Doutor falou, saudável com, comer os cuis, com as cuis de Josefina, e depois de tomar chá, ou tomar chá, não sei, segundo metade, porque sabendo, não é que essa é a verdade, a pessoa fala o que acontece. Qualquer pergunta, não, um minuto? Não, eu vou ver se você pede. Na verdade, eu pedi esse minuto, eu não iria nem me pronunciar, mas eu iria nessa casa, mas é inevitável, porque eu não me defenda, diante da calúnia, eu diria assim, colega Fabrício, a senhora como professor, e colega minha de profissão, deveria se pautar mais, quando se direcionar a minha pessoa, enquanto professor. Porque eu vejo com calúnia, a senhora chega a essa tribuna, e dizem que o vereador Alas, que o professor nunca defendia a classe. Na verdade, colega, eu sempre defendia a classe, agora, perante a lei. Eu nunca tive o poder, não tenho o poder, de chegar, pegar uma arma, ou uma faca, e colocar no pescoço, que gestor mesmo, para obrigar ele a fazer uma coisa, e que a lei está dizendo, que até então, ele não tinha legalidade, para pagar. A senhora aqui afirma que tinha. Às vezes eu me confundo, se eu vejo a senhora como vereadora, ou como uma juíza, uma doutora das leis. Porque vai entender de lei, assim, lá no fórum, não aqui na Câmara. Outra coisa, está faltando coerência, colega, no seu discurso, com relação ao precatório. Eu lhe digo aqui, olhando nos seus olhos. Sabe por que lhe falta coerência? Porque, como diz o colega de novo, a senhora era uma das militantes, que fez campanha, e fez protesto, várias vezes, na frente da prefeitura. O prefeito Antônio se comprometeu com a classe para pagar esses precatórios. Já se dá para dois anos, e ele ainda não pagou. E a lei hoje, ela afirma que o professor tem o direito de receber esse precatório. Essa lei que diz isso hoje, não dizia isso lá na época da gestão passada. Eu me garanto, que a senhora não tem condição de me provar que a mesma lei que hoje afirma que o prefeito pode pagar, e deve, e que é direito do professor, não é a mesma lei que lá atrás, na gestão passada, dizia. Então a senhora está sendo incoerente com o seu discurso. Sinto falta do sindicato, sinto falta dos professores, colegas, que iam fazer, né, batição de lata, protesto. Mas os movimentos estão no direito. Eu adivino as pessoas lutar pelo seu direito. Mas até então, a senhora hoje está calada. A senhora está defendendo o gestor. Eu vou fazer o que na união de sindicato? Ouvi hoje advogados que vêm lá do Ceará dizer que o prefeito não é obrigado mais a pagar? Quer dizer, na gestão passada era obrigado, Paulo. Era obrigado. E agora não é obrigado? Agora não é obrigado, então? Porque eu tenho conhecimento de professores, colegas de Deus, que foi para a reunião e disse que o advogado que veio lá do Ceará afirmou lá que hoje o prefeito não é obrigado a pagar. Então o discurso mudou? A lei mudou para ele? Só valeu para a gestão passada? Vamos ter mais coerência, colega? E a senhora caluniar dizer que não defenda a classe? Defenda a ordem, eu defendo dentro da lei. Eu não defendo a classe, eu não vou fazer uma defesa em favor do que está errado, não. Porque se a lei lá atrás fosse a mesma que hoje diz que é dever e direito do professor e que é legal o prefeito pagar, tenho a certeza que eu estaria correndo do gestor passado se essa lei fosse a mesma lá atrás. Mas infelizmente não é. Tá certo? Quero aqui também trazer uma crítica que me faltou sobre alguns esgotos, inclusive falei até com o presidente dessa câmara, que eu acredito que ele tenha ido lá na rua de São Paulo Antônio, onde fui procurado por alguns moradores e comerciantes, principalmente pessoas do lado esquerdo da rua de São Paulo Antônio, onde o esgoto não está deixando ninguém almoçar por conta do mau cheiro. É uma vergonha para a nossa cidade ver tantos buracos de esgotos que está aí estourado e acho que falta a competência dos responsáveis para resolver os problemas. Eu fico triste porque aqui o 02 de oposição hoje é visto pela situação, alguns é claro, como os que não têm moral para falar, por que não temos? Temos tanta moral quanto vocês têm, afinal todos nós somos revés com a opinião e o voto popular do povo. Então eu espero que a colega me respeite mais quando for para essa tribuna e não me calunie. Para mim, muito obrigado. Também, eu quero agradecer a gente para os familiares de Sérgio e o Paulo Antônio, e o Paulo Antônio, e o Paulo Antônio, e o Paulo Antônio, o Paulo Antônio, e 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 o Paulo Antônio, o Paulo Antônio, e o Paulo Antônio, e o Paulo Antônio, para vocês conseguirem. Esperanto, me conto um minuto aqui, só que eu conclui aqui, onde aqui o vereador Sérgio cita aqui a máquina do trabalho. Vereador, eu vejo a máquina, a máquina da destruição, a máquina da incompetência, a máquina da mentira, e a máquina, máquina da promessa a falta. É isso que eu vejo essa máquina, viu? Essa máquina está enferrujada. Precisa amplificar ela, viu? Obrigado. Então, quem quer fazer um pedido que uma mulher me pediu, apesar de uma colega que está na prefeitura, me tocou uma das organizações escolares que, às vezes, quer uma estrada, falta de água. Não é de água, falta de combustível. Porque, às vezes, os filhos deram até o ponto de ônibus, a transporte não passa. Então, muito a todos.